Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer um trabalho neste vidro. Já foi lavadinho, tá limpo, vou só passar um paninho aqui. Eu não vou pintar, porque vocês já sabem, quem me conhece já sabe, eu vou se reaproveitar. Então eu vou fazer uma decoração neste vidro. Para utilizar durante o Natal. Depois eu vou retirar. Por isso que eu também não vou pintar, vou deixar ele para outro projeto. Mas durante a época natalina, eu vou deixar ele no cantinho da cozinha para decoração. E a gente pode também, se quiser, colocar alguma coisinha dentro, que ele está ali. Vou precisar da cola, pode ser a quente, pode ser a de silicone. Deu para colar aqui, eu estou usando. E tem um pedacinho de tecido aqui. Então eu vou só utilizar ele aqui, porque quando eu não quiser mais eu puxo e pronto. Eu vou fazer outra decoração. Vou ver o que é que eu faço aqui. Porque ele é bem bonito esse aqui, tem umas curvas, ó. Vou utilizar essa cola de silicone. Vou passar essa cola de silicone aqui, gente, e vou fechar. E aí O Christmas tree, o Christmas tree, my leaves are so unchanging. O Christmas tree, o Christmas tree, my leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also when tis cold and drear. O Christmas tree. O Christmas tree, o Christmas tree, my leaves are so unchanging. O Christmas tree, o Christmas tree, my leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also when tis cold and drear. O Christmas tree, o Christmas tree, my leaves are so unchanging. O Christmas tree, o Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? O Christmas tree, o Christmas tree, much pleasure thou canst give me. O Christmas tree, o Christmas tree, my candles shine so brightly. O Christmas tree, o Christmas tree, my candles shine so brightly. From base to sun, you can't ride. Pronto, terminamos. Bem simples, fácil de fazer e pode ser reutilizado depois, né? Passar o período é só tirar o tecido e fazer outra coisa. Gosto muito de reutilizar o que eu já tenho. Então, eu fiz aqui pra colocar em um cantinho lá na cozinha. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixa aí um joinha pra nós. Se você, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se gostou do conteúdo, faça seus comentários. E é uma maneira, assim, bem simples e fácil. Não estou ensinando ninguém a fazer. Eu estou só mostrando como eu faço. Tchau, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tchau, gente livre.